E o pipi pipoco dos cartões com mais um vídeo, vamos falar do novo cartão da Crede É pessoal, novo cartão, novo design aí ó, pra solicitar e setar o dedo Esse cartão tem anuidade sim, R$18,90 né pessoal? É, o meu aqui é aquele antigo né, esse aqui ó, limite de R$450,00 é muito pouco né? Pessoal, aí você pode me dizer, pipoco esse cartão é ruim de aprovar, de fato é verdade viu? Esse cartão pra aprovar é complicado né? E outra, só é bom pedir esse cartão depois de 30 em 30 dias, nem peça um até de outro que não vai aprovar Eu fui aprovado no caso da frente né, e de lá pra cá também não fui mais não Ó, agora tem aqui um escrito, o nome dele é Pedro né, Pedro Ele conseguiu ser aprovado em 6 cartões da Crede, acredite se quiser Mas eu vou mostrar, porque aqui é assim, aqui na EFA é o vivo, alô Pedro Ele tem um limite de R$2.609,00 no cartão das Casas Freitas, que é esse aqui que é o que eu tenho né? Limite à vista é R$1.200,00, parcelado R$1.600,00 e pouco né? Ele tem o Cric, que é o novo cartão da Crede, Cric Isso aqui só pra quem tem convite né? Limite disponível, esse aqui é o único cartão da Crede sem anuidade né? É o Cric, é o cartão sem anuidade e o cartão Cric aí, amigo Pedro Dois né? Mais uma, da Verticaça, três Mais um né? Da Tete Hatch, que nome é esse? E eu limite tudo em quase igual aí ó, quatro Tem mais um, da Olitex né? Mais um aqui também aprovado pra ele E tem mais um aqui, ainda da Crede Miller Eita, tem mais é? Tem não Um, dois, três, quatro, cinco, seis cartão E ele tá atrás de link pra fazer outro ponto Ele vai fazer agora, aí já tem A Veste Casa, o novo né? A Veste Casa aí agora É o novo cartão Ele envia também convite pras pessoas a fazer Quando você faz, derrete Envia documento, assina contrato Assina com o dedo lá E depois, ainda reprova esse cartão da Crede aí Da Veste Casa Com novo design, novo cartão aí pra você Quem quiser sentar o dedo Vou deixar o link na descrição né? Eu não vou fazer, porque eu já derretei um bocado de veio Mas se eu fosse fazer, eu queria esse aqui ó né? Esse aqui que é o Cric Que esse aqui é o sem anuidade É pessoal, eu acho que é o único da Crede Que não tem anuidade, é o cartão Cric aí Das Crede Valeu pessoal, até o próximo vídeo Pipoco dos cartões Esse aqui pessoal, não tem link, certo? Esse aqui só Por convite Então nem peça convite Que não tem esse aqui não A gente não tá disponível pra todo mundo Quando eles mandam é convite Você fala, faz e nega Né? Alô seu gerando Feio Recebeu o convite e foi negado Mandou pra eu Negado também aí Esse cartão dá clique Esse é zero anuidade Valeu pessoal Até o próximo vídeo Pipipipipi Poco dos cartões com mais um vídeo Valeu Poco dos cartões com mais um vídeo 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 Poco dos cartões com mais um vídeo